E aí E aí E aí E aí E aí Você quer ficar assim, Feijo? Quer? Ah, você quer, vamos me dar Não, você quer ficar com ele? Não dá não? Por quê? Medo Medo? Medo do quê? Aí fica assim, depois eu quero curtir a vida mais, né? Comer um hot dog, uns negócios assim da hora. Aí vai lá e fica pelas peles lá. Caralho, ela tá te zoando aí. Eu vou ficar como, mano? Como que eu vou ficar? Não posso curtir a vida, então? Não, pode. Você vai me levar pra curtir aqui em São Paulo? Ah, não sei. Os rolês maneiro? Aí, pô. Os rolês da hora? Hein? Dança uma aí pra ele, pra um funk. Dança aí pra ele ver como que é. É, você dança a samba. Cadê esse dança a samba? Pera aí, pera aí. Pera aí, pera aí. Pera aí. Chega aí. Lança uma música do Pejuca, vai, que você tava acontecendo na garagem. Gente, gravou. Que hora são, pai? 3h20. Bora correr? Bora. Fazer card. Bora, quem tá acordado ainda? Todo mundo. Todo mundo? Então, bora. Bora pro card, filho? Bora. Vamos ver se eu canso um pouquinho pra dormir bem. Bora. Tá motivado? Eu tô. Eu não tomei nem energética, hein? Quem tá lá? Quem tá aí? Vai aí o tartaruga, pode ser. Só? Só. E o resto? Oi. Tiago, a gente tem que se pegar. Ó, a galera tá... Quem vai mais? Bora. Só vai aí. Quem mais? Você vai? Vai? E aí? Tá, eu vou. Vou colocar um charme, tá? Tá bom. Vai, Beto? Eu vou. Quem mais? Isso. E aí? Você vai aí? Bora, pai. Vamos. Dá pra gatinha? Bora. Não vai coir. Não, tem coisa pra não fazer em casa. Bora, pai. Bora. Então, bora? Bora. O que você quer, rapaz, essa barba? Ah, não. Pera aí. A barba... Quanto você quer? A barba eu faço na faixa. Tá bom? Bora. Bora, ó, pai. Bora. Pera aí. Marinho, é, Beto? Sua fama não volta atrás, tá? Pera aí, não. Pô, rapaz. Marinho, tio. Aqui, rapaz. Mas, Tiago, eu nunca botava a senha tão rápido. A manhã vai estar dormindo sem barba. A depurada não vai entender nada. Pega as duas. Segura aí. Vamos fazer isso no banheiro pra fazer menos sujeira? Nossa, eu não faço a barba. Homem, ó. Você tem experiência com barbearia? Com corte de peito? Ele tem, ele raspa a cabeça de todo mundo. Ó, você não passa na minha cabeça, pelo amor de Deus. Opa, ele acabou. Quanto tempo que você não raspa a barba? Desde a quarentena. Ah, mentira. Ah, rapaz. Ah, então não faz muito tempo, não. Quanto tempo? O que será de sem barba? Era bonito? Deixa eu ver. Depende do que você tem como modelo de bonito, né? Deixa eu ver aqui. Era bonito. Estragou o cara. Era bonito. Deixa eu ver aqui se eu tenho uma fotinha minha sem barba. Vai precisar da energia, acho que dá gafa de chato. E você tira foto de boeira, pô? Tiro não. E pra que isso aí, sim? Você tem foto sem barba? A gente sai umas fotos alheias, né? Por aí do mundo. Deixa eu ver se eu tenho uma foto aqui. O que você acha dele sem barba? Nunca vi ele sem barba, eu acho. Eu também não. Ah, tá revistindo. Aí, rapaz. Nossa, do céu. Parece jogador de vôlei. E esse cabelo, Tiago? Não, cabelo é um cabelo pesado. É, parece jogador de vôlei mesmo. Vamos segurar, tem que ter uma prenda. Tem que ter uma prenda. Vambora, vambora. Corta logo, pô. Preguiça da porra de cortar essa coisa. Quer cortar? Não, tô com preguiça agora. Então vamos fazer amanhã. Fazer amanhã. Vamos fazer amanhã? Amanhã é dia. Eu tô ansioso agora. Bora, 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 bora. Quem vai mais? Sai, eu tô colocando shorts. Mano, festa tá rolando ali, hein? É, eu sou louco. Fica louco, sou louco. E os vizinhos aqui é de boa, né? É, se fosse os nossos lá, tá ligando pra polícia. Eu acho que os vizinhos que estão lá na festa. É, é. É por isso. O que foi, pô? Parece que você fumou oito derby. Parece que eu sumei. É oito derby aqui, viu, véi? O bandido pega o Marlento. Aí, quando o bandido aparece, ele vai ser o primeiro aí embora. O mano aqui tá pesando, é só 22 quilos, viu? Fora a gravidade, que não tá ajudando. É isso, carizão de quebrada. Ontem teve cardio de madrugada. E hoje, tô tendo cardio logo que eu acordei. Eu vou tentar manter essa rotina. Dois cartas por dia. O único problema é... Desgaste, né? Das articulações aí do joelho. Tênis, pé, emocional. A preguiça não, porque eu sei onde eu quero chegar, né? Por isso que é muito bom você ter metas. Que você sabe onde quer chegar. Se você não sabe onde quer chegar, você não faz dois cardio por dia. De cinco quilômetros por cada. Não faz. Você não sabe onde você... Não tem motivo, porra. Tem a galera da Growth lá. Lá em casa. Tem... Uma pessoa que já foi uma referência pra mim. É... Em YouTube, né? Hoje, ele... Pô, é uma grande honra estar recebendo aqui em casa. O da Araújo. É patrocinado da Growth Suplementos. Proprietário do canal Sul. Hipertrofiando. E muito feliz em estar recebendo ele em casa hoje. Vamos pra casa e tal. Larguei ele live pro card, porque eu tenho foco. Tenho meta. E sei que... Eu preciso passar por isso. Pra chegar onde eu quero chegar. Então, já deixa o dedo no like. Se você tá com a gente aí na busca de Giganal Depressão. Se você tá comigo, com a pele aí. Fidelizão, like, faz. Viemos na academia do Felipe Franco, na Explode. E eu tô vendo alguns trabalhos feitos na parede aí. Porque a minha parede também será toda grafitada da academia, né? E... Vamos tentar fazer uma... Algo assim, inspirado aqui, né? Não é uma cópia, mas algo assim, inspirado. A academia aqui é bem completinha, né? Completaça, na real, né? Também com o Léo Raúz ali. Também, que veio gravar lá. O Ramon. Olha o Ramon. Olha o Felipe ali, pai. Olha o Felipe ali, pai. Olha o Felipe ali. Olha o Felipe ali, tio. Olha o Felipe ali, olha o Felipe ali. Não pula aqui, viu? Não bota a pressão, não. Ramon, alemão. E aí, pai? E aí, gatão? Que vídeo aquele lá? Vim, tu tira a satisfação com o Felipe, pai. Isso. Você gravou com a ex aí, pai? Que história? Aí, sem certeza, eu só filmo. Não me tirei, eu que marca tudo. Mas e aí, qual foi? Ué, ela pediu uma... Do nada, no vídeozão, hein? Você sabe que a Marcele é minha paciente, minha amiga, assim como você, meu amigo. E aí, eu falei, bom. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Aí, eu fiz um... Tipo, o avalício tá pronto, tem tudo, né, irmão? E eu tento ver o segredo dele, ele não mostra, pai. Fico o dia inteiro lá no... Qual o segredo, pai? Você tá se escondendo no meu quarto? O segredo é ele tomou esse solzinho no peitoral dele aí, ó. É mais cortado, né? Assim mesmo, assim mesmo, assim mesmo, assim mesmo, Zé. Enchido pra caralho. Deixa eu fazer outra sua. Tá todo mundo cheipado esse coitadinho aqui, Léo. Vamos bater, pai? É, aqui, ó. Tirou foto aqui, pai? Quero ver. Saca aí, pai. Achei que era você. Caralho! Que vai ser promoção, pai, pra magentar. Não, não, não. Ah, o cara quer ver o Cebolano, né? Quer ficar do seu melhor lado? Tanto faz. Então é. Eu não fui sentindo me zoadinho. Eu treinei perna, encheu a perna, não comi nada. Ah, é essa aqui. A gente tira de cima pra baixo, porque eu tô mais careteiro. Pois é. Deixa eu ver qual que é o seu. Posso fazer uma pergunta, pai? Eu queria te fazer essa pergunta no ato, só, mas eu prefiro pessoalmente. O que minha Isa ia fazer aí, pai? O que? O que minha Isa ia fazer aí? Eis? É. Então. Olha, irmão. Então, é. Olha, irmão. Vem aqui. Cara, é o seguinte. Eu tô numa onda de vídeos que eu só tô gravando. Eu não sei nada que tá acontecendo aqui. A culpa é dele que ficou dando essas ideias da gente gravar o hype. O hype, ela manda mensagem. Ah, eu queria uma ajuda. Eu falei, é o hype. Pronto, é isso. Culpa sua. Então isso é o hype? Não, eu não sei de nada. Eu só gravei, cara. O hype vira, sabia, né? De boa. De boa, né? Tô tranquilo. Maravilhoso. 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 disputar isso daqui 50 dias shape a shape e aí para ver sempre tem a oportunidade de me dar um conselho hoje eu vou conseguir para vocês essa nova caminhada está iniciando um novo projeto trocar uma ideia eu tô feliz demais você tá fazendo parte aí do projeto tá aqui na academia que explode novamente e cara o que eu puder agregar fazendo treino com a capela eu tô esperando ele já chegar quatro minutos já esperando o bicho ela dizer que tava saindo de casa não tô no card o pessoal todo treinando aí o betão é não é não vou errar a dieta não tá tá ninguém puxa o xílio da sua garganta a gente vai comer conosco qualquer tempo o que a ideia é que o projeto vai começar amanhã é isso mesmo pai não ó a gente escolheu a gente a gente escolheu java porque eu já pedi dos males o menor então não vem que desculpa que não vai comer que vai comer assim já tá aqui que custa né depois de que 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 é que é meu não é meu não é meu família não é focado não consegue um vai começar a partir de amanhã a partir de hoje né para que ela só hein ó agora vai começar daqui a pouco o projeto tem 15 minutos para começar o projeto hein 15 minutos para começar mas você não tá na dieta não aqui não é fitness isso aqui é fitness não é eu não entendo nem de horta eu não entendo nem de horta não sei que é fitness e o que que não é tô comendo só tá bom tá bom tá bom e aí 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 eu quero ver com outra coisa errada nem 50 dias não vou comer não vou para falar de comer já era de meia-noite a tá aí eu ia falar a mesma coisa você tem uma noite geração aí ó meia-noite 12 então que dia que hoje o dia 6 de julho eu vou botar 50 dias para frente vai bater o dia esse é um projeto que vai ter data agora então se eu ver não é aí tá gravado oito dia para frente quem errar agora mano tá na merda 50 dias a partir de hoje que data que é vamos ver ontem as coisas 16 16 mês que vem dia 26 e isso era já pode ir os restaurantes já pode ir atender a galera aí a pai a partir a partir daqui a pouco né e de 11 horas da manhã 11 horas da manhã tá recebendo o público é até até 17 horas aí o rei de 11 a 17 horas exigirá uma uma distância de mesmo né de 12 metros mas a gente já tá no padrão tá no padrão tá no padrão 16 não é tem entendeu aí a mesa aí mas já tá no padrão da manhã a partir da manhã de 11 horas é isso aí 11 horas tá pronto na verdade é 25 mais 20 dias então pai 6 de agosto da não já vinte 26 25 26 de agosto 26 de agosto é a data é a data da da pureza e tem que ter um abdômen tem que ter um peitoral vai voltar tudo relaxa na pele tem que tá na pele e aí aí eu sei lá eu não sei mano tá comendo vamos fazer finalização também mas vai dar tempo 50 dias eu competi isso que eu tava assim tá eu tô ligado só que eu não vou ao extremo dessa vez vou tranquilo pô vou fazer o que tem que ser feito sai dela né vamos finalizar com o melhor estilo de hot ou então vamos já que o último daqui pra frente agora é só dieta hein tropa não ainda tem açaí em casa eu tô ligado pai para finalizar ah só como mais um que é sair daquele sujita que era lá no fundo e eu pode fazer amanhã bateu a depressão mas tomar é tudo amanhã e vai levar de vida né então mas é hoje começa de a 6 eu juro caralho eu não passou rápido irmão eu não passou rápido aí mas já estamos em dia de junho velho quantos dias sem show sem bairro ah depois das contas 4 meses 4 meses é é um bagulho brecou brecou de vez tá rosto tá rosto tá bem que né você precisa projetar aí que tava batendo 100kg mano a gente sentiu a gente mostrou aqui de não né gostei parecia um sapo e eu acabei de sentir o que é isso galera vamos pra cima tentar junto tá vai tá quem não tá e no vídeo anterior quando eu falo que eu não vou fazer alteração no carro não vou rebaixar não vou pintar de outra cor não o máximo que eu vou fazer eu digo isso é pintar a roda de preto uma adulteração e só vai ser um carro que nem a noite agora três horas da manhã a barca chegando no rolê ó essa intenção não dá para ver nada lacrado filho não chega impondo respeito velho que eu posso fazer também esses cromo aqui ó não sei se dá para ver peraí ó só que é cromo eu vou ver lá no plus art você fica legal preto não sei se escroma aqui e essa parte aqui também ó só aqui ó entendeu o preto mas vai ser é o carro do meu carro aí tem tubinho falando que o carro até eu tô me sentindo chato toda hora falando é o carro do dia a dia é mas é a barca curtir muito pegar estrada com ele para testar essa semana tem que lá no meu tio lá em minas fazer uma visita dá um oi para ele a gente vai testar a barca tem que lá no meu carro então dá pra ter um carro lá em minas fazer uma visita com ele a